Olha aí fiel, torcedor, depois da vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense, jogo muito importante para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, o gigante Cássio, goleiro do Corinthians, teve uma atitude sensacional. Quem assistiu o jogo pôde perceber que ao apito final, Cássio tirou a camisa, atravessou todo o campo do Corinthians e foi entregar sua camiseta para uma família que estava com uma plaquinha pedindo a camisa do Cássio, falando que era aniversário e que eles queriam muito a camisa do gigante Cássio. O Cássio com toda humildade atravessou o campo e foi diretamente para a família, foi lá, pulou a placa de publicidade e entregou a camisa dele nas mãos da família e a família muito emocionada, chorando, agradeceu o Cássio demais. Que atitude gigante do goleiro do Corinthians, um dos maiores jogadores da história do Corinthians. O que você achou, fiel, torcedor? Foi uma imagem emocionante. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Tamo junto, fiel, torcedor. Vai, Corinthians! Se você é corintiano, é bom, Betão? Demais.